Nós estamos aqui no 15º Batalhão da Polícia Militar e vamos falar com o Major Davi para saber sobre as ações da polícia nesta última semana. Comandante, foram muitas apreensões? Foram muitas apreensões, a Polícia Militar trabalhou muito, vários flagrantes, inclusive ontem também uma ação do CPT e viaturas diárias, eles conseguiram apreender material, ou seja, local de venda de gasolina, de óleo diesel e a Polícia Militar conseguiu chegar até o local de venda, achou drogas, enfim. Nós temos feito muito e vamos continuar trabalhando, colaborando com a segurança pública de Jataí. Agora, comandante, como serão os trabalhos da polícia no final do ano? Natal, virada do ano? Olha, nós estamos cumprindo todo o planejamento feito por Goiânia pela sessão de planejamento, mudamos aí a escala, a rotina da nossa administração, das viaturas e esse ano com um diferencial que é o monitoramento por câmeras. Então, na área central, na área comercial, isso tem nos ajudado muito, dado isso no campo proativo, porque sabendo que existe a filmagem, existe toda a estrutura para poder colocar na cadeia, apresentar quem praticar algum crime na área comercial, já é um inibidor do crime, principalmente contra o patrimônio, furto e roubo. E em relação às câmeras de segurança, esse sistema de monitoramento já vem cooperando com os trabalhos da polícia? Bom, nós temos quatro ocorrências já devidamente esclarecidas por causa do vídeo monitoramento. Então, é muito importante, vai ter o aumento agora em 2014, podendo chegar a 32 câmeras aí no final do ano. Então, é lógico que é o início, a questão de adaptação, não é fácil você, nesse início, fazer um know-how, porque mesmo tendo a instrução da empresa que fez a montagem, há adaptações iniciais que estão sendo feitas ainda pós a instalação. E operações vão acontecer no final do ano? Estão acontecendo, vão acontecer, para que as pessoas possam ir às ruas e fazer suas compras com tranquilidade. E essa é a intenção da Polícia Militar da Segurança Pública de Jatair. Um Natal com segurança e uma virada do ano em paz para todas as famílias? Esperamos isso, esperamos, é a nossa intenção, é o espírito natalino, o Réveillon, e a Polícia Militar não pode ficar de fora fazendo a sua missão constitucional, que é a parte preventiva no âmbito da segurança pública.